Música Imagine tapar o nariz e ter que respirar só através de um canudinho, colocado na boca. Angustiante, né? Pois é essa a sensação durante uma crise de asma. A doença é a segunda maior causa de internação de crianças até 5 anos no SUS, o Sistema Único de Saúde, mas afeta pessoas de todas as idades. Quando acontece na fase adulta, muitas vezes a asma não é diagnosticada e nem tratada da forma correta, o que pode causar complicações e até levar à morte. Hoje você vai saber o que pode desencadear uma crise da doença, o que deve ser feito nesse momento crítico e quais são os bons hábitos que ajudam a controlar a asma. Música Ou quando a gente ria muito, ou quando se excitava muito, ou quando tinha acesso à poeira, à fumaça, todas essas questões detonavam a crise de asma naquela época. E para falar sobre a asma, o Ligado em Saúde recebe a alergista e imunologista Ekaterine Guduris, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ekaterine, como vai? Olá, tudo bem. Prazer em te receber aqui. Ekaterine, fala para a gente, tem muita gente que confunde a asma com até, chama de bronquite, né, erroneamente, e confunde com outros problemas alérgicos. O que é a asma, afinal? É, a verdade, antigamente se falava asma bronca e bronquite asmática, então acho que a confusão talvez tenha vindo daí. A verdade é que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, usa só asma. Mas como a asma tem uma carga um pouco pesada da doença, alguns pacientes vinculam com uma doença muito grave, o que não necessariamente acontece em todas as vezes, aí algumas pessoas falam bronquite como se isso fosse uma asma mais leve. Na verdade não existe isso. A asma é uma doença só, é uma doença que pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. E que no fundo ela nada mais é do que uma inflamação da via aérea inferior. Porque a gente tem a rinítica, uma inflamação da via aérea superior, do nariz. Que seria isso aqui, o nariz, né? Exatamente, das vias aéreas superiores. E tem o acometimento inflamatório, que é a característica do processo alérgico das vias aéreas inferiores, que aí seria a asma. Além disso, você faz também com edema, acumula líquido na mucosa, aumenta a quantidade de secreção. Isso é o que o processo inflamatório faz acontecer na via aérea. E o que isso causa de sintomas? Causa normalmente uma dificuldade para você respirar, uma sensação que aí os pacientes mais velhos é que falam mais, uma sensação de aperto no peito. Como se você estivesse segurando, a pessoa quer expandir para respirar e não consegue. Uma sensação de aperto, então, de tosse é muito frequente, essa falta de ar. E a tosse, basicamente, é isso. Mas isso, então, não é... Porque tem a crise da asma, né? Que seria aí um evento mais crítico, com esses sintomas mais aguçados, eu poderia dizer. Ou isso que você está falando já é a crise? Isso é a crise. Na verdade, assim, a pessoa tem uma crise de asma que a gente chama até de exacerbação aguda. Então, como você falou, é um aumento desses sintomas. As pessoas que têm quadros mais leves, elas vão ter isso em pequena intensidade e raramente. As pessoas, quanto mais grave é a asma, mais frequente ela tem esses sintomas. Então, tem alguns pacientes de extrema de gravidade que eles têm isso todo dia. E algumas vezes ainda piora numa exacerbação aguda, que é o que a gente chama de crise. Mas algumas pessoas vivem com um quadro mais grave, quase que com um estado constante de ter essa sensação de aperto e dificuldade para respirar, que são os casos mais graves, né? E a asma, ela tem a ver com a hereditariedade sempre? Ela está relacionada a isso? É, a asma tem uma doença que tem dois fatores, como quase todas as doenças alérgicas. Tem um fator genético, ou seja, você herda a chance de ter aquilo. Porque também, às vezes, as pessoas acham que você herdou, então, para algumas doenças você vale. Você herdou aquele gene, você vai ter aquela doença necessariamente. Isso não funciona em todas as doenças assim. Você vem com uma carga genética de predisposição. De acordo com outras predisposições no gene da gente ou do meio ambiente que você é criado, que você vive, você pode manifestar ou não a doença. Mas ter esses dois componentes, do ambiente e a carga genética. Mas, normalmente, um filho de uma mãe ou um pai alérgico necessariamente vai ter a asma? Aí não tem para a asma separado. Mas, para a alergia como um todo, até o que a gente costuma dizer, que se a mãe é asmate, se a mãe tem alergia, desculpa, tem 75% da chance da prole ter algum processo alérgico. Então, isso é mais ou menos englobando a asma dentro de um quadro de alergia mesmo. E os primeiros sinais sempre aparecem na infância ou podem aparecer depois? Pode aparecer depois, mas é mais frequente começar a aparecer na infância, mas não na infância muito precoce. Porque o que a gente vê é que as crianças muito pequenas, os bebês até 2, 3 anos, eles, às vezes, têm o mesmo tipo de manifestação clínica, de tosse, falta de ar, o chiado no peito, que é a repercussão do tal do bronquospasmo que eu falei. Essas crianças, normalmente, têm esses episódios iguaizinhos, assim, clinicamente, que a gente desolhando, examinando, é muito semelhante. Só que por conta de infecções. Então, a criança gripa, tem uma infecção viral e ela desenvolve o mesmo sintoma. Mas, normalmente, nessa faixa etária, criança muito pequena, isso não é alergia propriamente. A alergia, a asma alérgica, costuma aparecer um pouquinho mais adiante, com 3 anos de idade. Claro que pode aparecer antes, não é que não tenha, mas o mais frequente da criança que chia quando pequenininha é ser por vírus, não é por asma alérgica. Imagina, né? Ter esses sintomas aí que você citou pra gente durante a infância é ainda mais complicado. A gente tem um depoimento aqui, inclusive, de um apresentador aqui do Canal Saúde, o Renato Farias, que sofreu com a asma. Vamos dar uma olhadinha no depoimento dele. Bom, a minha história com a asma começa com a minha avó paterna, muito cedo, portanto, né? Desde pequeno, eu convivo com pessoas que têm essa doença. E a minha avó parecia que tinha sempre uma dificuldade respiratória. Naturalmente, ela já tinha dificuldade pra respirar. Mas ela passava o dia inteiro com uma bombinha, que apertava assim, que a gente chamava de foque, foque, porque apertava foque, foque. E isso dava um alívio pra ela, mas logo em seguida ela voltava a ter uma respiração dificultada e, eventualmente, crises mais graves. Mais recentemente, já tinha um outro remédio, que era um remédio que apertava, saia uma dose e isso dava um alívio imediato. E é importante que houvesse esse alívio, porque a asma que eu tinha era muito asfixiante mesmo. Por mais que você fizesse um esforço, parecia que não vinha ao ar. Era uma agonia, uma coisa assim, que você tinha a impressão que você nunca mais ia respirar na vida. E eu acho que a gente ficava nervoso, mais nervoso ainda, por causa dessa sensação. E isso piorava ainda. Então, eram crises, assim, muito angustiantes. Era muito difícil eu conviver com essa doença na infância e na adolescência. Eu acho que abala totalmente o psicológico e aí se cria esse ciclo que você não sabe o que piora o que. Porque você fica morrendo de medo de ter uma crise. Porque nessa crise você fica muito assustado. Depois, com o advento desse remédio, as coisas foram ficando mais simples, porque o alívio era imediato. Quando a gente ria muito, quando se excitava muito, ou quando tinha acesso à poeira, à fumaça, todas essas questões detonavam a crise de asma naquela época. Eu lembro de uma crise específica, que é uma história interessante, que foi durante a Copa de 78. Não era o Brasil que estava jogando, mas era um jogo, acho que era Argentina e Peru. Desse jogo dependia o fato do Brasil ir ou não para a final. Batalheira, quer fazer? E aí estava a família toda reunida e eu era garoto. Era muita excitação, todo mundo gritando, todo mundo torcendo. E eu fui ficando também excitado com aquilo e quando eu fui vendo, a respiração foi faltando e a crise foi tamanha que mobilizou todo mundo. Era parecer que eu não ia mais respirar mesmo, porque acho que se fecha alguma coisa no seu canal respiratório e para você conseguir respirar o esforço é muito grande mesmo. Tem até um ciado característico dessa dificuldade de respirar e naquele momento quase que eu fui para o hospital mesmo. Tive que ficar muito quieto, parado, num lugar mais tranquilo, longe da final, longe do jogo, onde todo mundo estava gritando muito, para acalmar muito aos poucos essa dificuldade, esse ataque de asma. Então sempre foi muito, eu sentia que aquilo era muito perigoso, eu tinha medo de morrer mesmo pela falta de ar. É uma sensação muito ruim mesmo, né? É, muito ruim, sem dúvida. E essa história curiosa, né? Então momentos de emoção forte também podem desencadear essa crise, né, Caterina? E às vezes não é emoção ruim, né? É emoção boa, às vezes é um estresse como esse, está rindo muito. Isso os pacientes descrevem muito. Se eles estão rindo ou brincando de fazer cosquinha com o irmão ou com o pai, etc., desencadeia a crise depois. E ele falou também de poeira, né? Poeira. Aí eu já observo o quadro mais alérgico. Na verdade, assim, você dizer que é alérgico significa que o seu sistema imunológico reage a determinadas coisas. Se você tem predisposição para isso junto com a de ter asma, você vai reagir tendo a asma. Então a gente tem alergia a ter esses anticorpos para ácaros que tem na poeira, para fungos, que é o mofo exatamente, pele de cão, saliva de gato, baratas, etc. Então você tem alergia, você fabrica anticorpo para isso. Mas tem alguns outros fatores, porque tem um outro componente da asma que chama hiperiatividade, que o pulmão da gente reage ao meio ambiente. Então qualquer pessoa, se entrar numa sala, acabou de pintar, ela vai tossir, o pulmão dela vai reagir de alguma forma. Só que uma pessoa que tem asma, ela tem uma coisa que a gente chama de hiperreatividade. Então o que uma pessoa normal teria de uma tosse, um certo desconforto, o paciente pode desencadear uma crise inalando. Mas aí é importante entender que isso é um odor ou um produto químico que você inalou que vai irritar a sua via aérea. Mas você não tem anticorpo para isso, né? Diferente da poeira, é um mecanismo diferente. Então, odores fortes, né? Odores fortes, produtos, às vezes, por exemplo, inseticida, spray, que não tem cheiro. Porque aí às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu uso produto sem cheiro. Mas é um produto químico que está em suspensão e você vai inalar. Irrita, né? Isso, irrita a mucosa e você tem essa hiperreatividade, reage de uma maneira exagerada. E mudança brusca de temperatura também pode causar? Também pode, porque é um fator físico, como tem alguns pacientes que têm asma que reclamam de inalar o ar frio. Ele também pode ser um fator irritante e desencadear a crise. Então, aí é a mudança climática, mas é um fator físico que age a semelhança desses outros fatores que eu falei. Os odores, perfume, etc. Não interessa se o cheiro é bom ou ruim. É cheiro, né? E o momento da crise é um momento muito delicado, né? Como ele falou, a sensação de que você vai morrer. E há casos, se não for ali, se a pessoa não for atendida prontamente, pode ter esse risco realmente sério, né? Isso pode acontecer. Então, eu vou querer que você fale pra gente, mas só no próximo bloco, como é que as pessoas devem proceder nesse momento tão delicado, né? A própria pessoa que está sentindo esses sintomas e também quem tiver a volta. No próximo bloco, não sai daí, o Ligado em Saúde volta já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje o nosso assunto é a asma. E a nossa convidada, a alergista e imunologista, Ekaterine Guduris. Ekaterine, a gente falou, então, dos sintomas da asma, né? Como é que são as crises, essa sensação de risco de morte que é real. E aí a gente deixou pra falar agora como que essa pessoa que está tendo esses sintomas, o que ela deve fazer, como é que ela deve proceder pra evitar esse pânico que pode até piorar, né? O quadro. E quem tiver a volta, como é que pode ajudar? Bom, a verdade é que dá essa sensação de pânico mesmo. E a pessoa, como ele falou, no caso do depoimento dele, algumas vezes você se controlando, indo pra um ambiente mais tranquilo, caso seja esse o fator desencadeante, isso resolve. Mas nem sempre, infelizmente. Então, a primeira medida que a gente tem é fazer o bronco dilatador mesmo. Então, é importante que o paciente tenha o acompanhamento de um médico e não necessariamente aí tem que ser um médico especialista. No caso da criança, pode ser um pediatra mesmo, a dar essa orientação ou no paciente adulto um clínico. Então, nessa situação especificamente, a pessoa não necessariamente tem mais uma grave que tem que ter um acompanhamento a mais a longo prazo. Mas ele tem que saber como ele deve proceder. Não só no sentido dele se acalmar, mas isso não necessariamente é suficiente. Tem algumas pessoas que conseguem controlar, por exemplo, uma crise mais leve com yoga. Mas isso não é o que a gente recomenda, assim, no dia a dia. Então, o ideal é fazer o bronco dilatador e tem que saber que tipo de medicação usar, a dose que usar. O bronco dilatador é o medicamento indicado por causa da asma. É a primeira medicação a ser usada em crise de asma, é o que a gente chama de bronco dilatador, que vai dilatar os bronques. Que é aquilo que a gente chama de bombinha? É, na verdade, bombinha é uma forma de você fazer a medicação. Classicamente, se usa o bronco dilatador em bombinha, mas existe bombinha de um monte de outros remédios que a gente, de repente, vai falar depois em relação ao tratamento. Mas, normalmente, não só é a bombinha como a nebulização. Às vezes, os pacientes muito pequenos usam-se muito esse recurso. Ou até no atendimento, em emergência, setor de emergência, a gente usa muito nebulização. Que é aquele aparelhinho que você faz a nuvem de líquido com sorofisiológico com a medicação bronco dilatadora lá dentro. Por isso que a gente frisa muito. O paciente que tem episódio de asma, ele tem que ter um plano que a gente chama plano de tratamento. Ele tem que ter ali a mão o que ele deve fazer em termos de dose de medicação, o quanto fazer, o intervalo que ele pode repetir aquela medicação. Isso é extremamente importante. Então, de forma nenhuma, essa pessoa pode estar desassistida, né? Ela tem que exatamente saber como que ela lida convivendo com essa doença. Porque o Renato, até no bloco anterior, falou, quando eu tinha asma, mas na verdade ele tem, né? A asma, ela não cura. Não é isso? Algumas pessoas não curam no seguinte sentido. O alérgico, ele não é curado nunca. Mas o alérgico, ele pode, isso é relativamente comum, ter asma na infância e depois, chegando na adolescência ou adulto jovem, ele não tem mais asma, só tem a rinite alérgica. Só tem o quadro nasal de velha superior. Então, assim, não é que a pessoa, você pode dizer que ela esteja curada, mas ela pode não ter mais sintoma nenhum da asma. Não tem os sintomas. Mas ele corre o risco disso voltar algum dia? Com certeza. Dependendo da situação, ou se ele for exposto a um ambiente muito ruim, ou um estresse extremamente importante, ele pode voltar a manifestar o mesmo sintoma. A gente tem uma pergunta também dele. Ele fez uma pergunta aqui para você responder. Vamos ver. Esses remédios que eu estava falando, que em uma dose eles dão um alívio imediato, muitas pessoas falam que é prejudicial à saúde usar com muita frequência. E o que eu vejo é que as pessoas vão se habituando, porque esse alívio é tão importante para quem está em crise, que as pessoas vão usando isso meio que sem esse controle. Então, a minha pergunta é, faz mal? Ele está se referindo justamente a esses broncodilatadores. Isso. Faz mal? A verdade é o seguinte, esse tipo de medicação é que salva a vida do paciente, é o que resolve a questão. Qual é o problema de você usar essa medicação em excesso? A medicação em si, ela não faz mal. Mas se você está usando muito essa medicação, significa que você precisa de um outro tipo de tratamento, que é o tratamento preventivo. Porque basicamente você lida com o tratamento para resolver a crise, que são os broncodilatadores, e tratamentos que você institui na medida, dependendo da gravidade desse quadro. O paciente, por exemplo, que tem crise de asma duas vezes no ano, ele vai fazer o broncodilatador em crise e acabou. Mas aquele paciente que lá no início a gente comentou, que tem sintoma quase todo dia, esse paciente não pode ficar às custas só de remédio de alívio de crise. Então, existem outras formas de tratar, que são medicações preventivas daqueles sintomas. E aconteceu uma coisa importante também recentemente, que o governo federal lançou uma ação, o Brasil Carinhoso, que incluiu três medicamentos de asma. Uma das ações desse programa foi incluir três medicamentos de asma no programa Saúde Não Tem Preço. Então, a população tem acesso gratuito a esses medicamentos. Isso também é muito importante, né? Dada aí a gravidade da doença, a possibilidade, o risco inclusive de morte nessas crises, o governo oferecer esses medicamentos gratuitamente é muito importante, né? É, sem dúvida que é importante. Mas uma coisa só que eu queria, assim, eu me sinto... É importante a gente falar, até porque a dúvida é uma coisa que as pessoas falam muito da bombinha, é a questão do broncodilatador, que ele é disse. Na falta de você ter esse tratamento, realmente a tendência do paciente é usar, óbvio, que vai aliviar. E é claro que o uso dessa medicação em excesso, é claro que ela pode produzir seus efeitos colaterais. Mas isso se ela está sendo usada sem assistência médica e a pessoa usando só esse recurso. Ah, tá. Em dose exagerada. Na dose habitual que a gente prescreve, que a gente orienta, não são medicações que têm nenhum risco, assim, muito importante para a saúde, não. Qual é o risco importante quando ele acontece? Se você tem, se você usa em excesso, por exemplo, essas bombinhas como ele está usando, você pode ter tachardia, se o paciente é um paciente mais velho, ele pode ter uma arritmia cardíaca. E uma das causas de morte numa crise aguda de asma, assim, uma causa mais óbvia é a asfixia, você simplesmente ficar sem ar. É num excesso de medicação como essa, sem supervisão médica, o paciente até tem uma arritmia, uma parada cardíaca. Certo. Bem, falando em mudança de estilo de vida, né, como a gente estava falando antes, o Renato, de alguma forma, não convive mais com os sintomas e ele atribui isso a uma mudança na vida dele, a um exercício que ele incorporou. Vamos dar uma olhadinha. Com essa compreensão que já existia na época, que exercício físico, especialmente exercícios aeróbicos, podem fazer bem para quem tem asma, nós fomos colocados muito cedo na natação. Com sete anos eu já comecei a nadar. Eu acho que realmente é um exercício muito completo e, de alguma maneira, eu acredito que ele tenha uma influência direta na melhoria das crises de asma. Se eu não seguir fazendo atividade física, eu tenho a impressão que esses ataques de asma podem voltar. Eu acho que, para quem tem asma, atividade física é para a vida inteira. O que, por um lado, é bom, né, porque fazer atividade física é muito importante. No início eu não queria nadar, não gostava de nadar. A natação era uma prescrição. Então eu tinha, era obrigado a nadar. Mas com o tempo eu fui gostando do esporte e aquilo se tornou um prazer. E eu acho que é fundamental isso, que atividade física também esteja associada a um prazer, né. Fazer uma atividade física só porque é importante para a saúde, a tendência é você começar a parar, começar a parar. Eu acho que o fato de ter adquirido prazer em nadar foi o que fez essa atividade física, especialmente, fazer bem para a minha saúde. Na adolescência, ter uma equipe de natação, competir, viajar, isso também era muito gostoso para todo mundo, né. A socialização aumentou a partir do esporte, os primeiros amores, as competições, tudo era muito mais interessante por causa do esporte. Eu recomendo para quem tem ou não tem asma, descobrir uma atividade física que lhe dê prazer, para poder ter uma outra relação com a vida, uma outra relação com o dia a dia. Porque a gente sai da piscina ou sai de qualquer outro lugar que tenha feito um exercício físico com prazer, sai muito revigorado, sai pronto para qualquer dia de batalha. Antigamente tinha mesmo isso, né. Ah, tem asma, vai fazer natação. Hoje em dia ainda é o principal exercício físico indicado? É, eu acho que ainda acaba sendo um exercício físico muito indicado, porque o que acontece é que algumas atividades físicas, principalmente de mais impacto, ou que não tenham tanta regularidade em termos de respiração, eles podem desencadear asma também. Então a natação é um exercício que desencadeia pouca asma. Então é um exercício que o asmático, mesmo quem tem asma mais importante, consegue realizar. E é um exercício, como ele falou, atividade física é importante para muitas coisas na vida da gente, né, inclusive para o bem-estar, né, psicológico e tal. Então faz parte disso, mas tem um aspecto de melhorar a ventilação, a respiração, que é muito importante para o asmático. Então ela não é capaz de curar uma asma, mas é capaz de facilitar muito a vida do asmático, né. É, como aconteceu no caso mesmo. Exatamente. Agora, no caso dessa asma, né, sendo provocada por fatores ali que causem uma alergia, a gente preparou algumas indicações? E, Caterina, eu quero que você comente aqui algumas orientações para quem tem asma, até para prevenir, né, como você estava falando anteriormente, não ter que depender sempre desses broncodilatadores. Manter o quarto claro e arejado, né, seria a primeira delas. E encapar travesseiros e colchões. Como é que é? Como é que deve ser encapado? Que material é esse? Na verdade, para a gente entender até a lógica dessas orientações, a gente tem que entender o que causa normalmente alergia. A gente já falou um pouco a questão da poeira, na verdade é o ácaro que fica na poeira. E o ácaro, ele é da família das aranhas, é um carrapatinho muito pequenininho. E ele se alimenta da pele da gente. Então o lugar que mais tem ácaro é o lugar onde a gente fica muito tempo, o estofado, a cama, principalmente o travesseiro. E uma das coisas que mais dá alergia no ácaro são as fezes dele, então as bolotas fecais. Então isso, das fezes, ficam muito na poeira. Então se espalha pela casa inteira. Por isso essa preocupação. Então não é a poeira em si, é o que tem dentro da poeira. Porque a poeira é formada por esse ácaro e suas partes ali todas. Então o que acontece? Quando você mantém, na verdade não é só clara, é a questão de ter sol. Aí o sol é uma questão de diminuir o mofo, de diminuir a umidade dentro do ambiente. E arejado, porque obviamente a poeira da rua pode ter poluente, mas em compensação tem muito menos ácaro. Então na hora que você ventila o quarto, você diminui essa questão das bolotas fecais. E encapar a travesseira e colchão com tecidos impermeáveis justamente é para evitar desse material ficar colonizado com tanto ácaro. E por que lavar as roupas de cama semanalmente com água quente? Justamente porque o ácaro fica ali também na roupa de cama. O colchão você resolve o travesseiro encapando, porque esse tecido é impermeável, o colchão e o travesseiro não vão ficar colonizados. E a roupa de cama você lavando e sendo possível usar água quente é bom, porque aí você mata aquele ácaro que está ali na roupa de cama. Evitando tudo que acumule poeira, né? E aí carpetes, cortinas, almofadões, um monte de coisa guardada embaixo da cama, um monte de objetos em cima de armário. Bichinho de pelúcia. Por que isso acumula poeira? Bicho de pelúcia, mesmo que você não mexa naquilo que ele está acumulando poeira com as bolotas fecais dos ácaros ali no ambiente. Limpar cômodos com pano úmido, pela mesma lógica, né? Para não levantar essa poeira toda. E a gente tem mais um grupo de orientações. Evitar produtos com cheiro forte, você já comentou o porquê, né? Limpar o filtro do ar-condicionado, com que regularidade? Na verdade, deve fazer isso semanalmente. E tem, além de limpar o filtro do ar-condicionado, tem a questão de limpeza do aparelho, que deve ser feita pelo menos a cada seis meses. Isso são medidas, porque senão você fica com poeira acumulada ali, aí é uma coisa que é para dar conforto para a gente, acaba piorando, né? Verdade. Evitar contato com animais domésticos, mas isso no caso de quem tem essa alergia, né? Essa asma desencadeada pelo pelo do animal, né? É, exatamente. Na verdade, o alérgico, ele às vezes é alérgico porque ele tem oportunidade de ter contato. Então, eu brinco, por exemplo, você pode fazer um teste para pele de cavalo se você tem contato com o cavalo. Agora, se você é alérgico, como eu falei, se tem a genética e você começa a ter contato com o cavalo, você pode ficar alérgico a ele. Então, você evitar o contato pode ajudar a evitar que você se sensibilize também. Mas o que isso quer dizer, Caterine? É quem tem a asma não deve, então, ter um bichinho de estimação em casa ou pode ter com algumas orientações. O ideal é que não tenha, ou se você mora numa casa é mais fácil, esse animal pode ficar fora do ambiente, ou se você está dentro do ambiente de casa, tem alguns cuidados do tipo, não deixar o bicho frequentar o quarto da criança, não deixar dormir no quarto da criança, o bicho tomar banho semanalmente, aí complica com o gato, né? Porque tem algumas até recomendações de dar banho no gato duas vezes por semana, quem tem gato sabe que isso é impossível, né? Eles não gostam. O ideal é, pelo menos, não frequentar o quarto, sabe? O ambiente que mais fica o paciente. Certo. Manter a casa livre da fumaça do cigarro, né? Que também é um fator aí que pode irritar. O principal poluente intradomiciliar é a fumaça do cigarro. E por último, reparar infiltrações na parede, né? Tem casa que tem aquelas infiltrações, isso também deixa o ambiente mais úmido, mofo. É o mofo, fungo, que a gente inala, que também pode desencadear sintomas. Tá certo, Caterina. A gente está chegando ao finalzinho aqui do programa. Por último, eu quero que você alertou, eu falei no início do programa sobre essas pessoas que acabam tendo os primeiros sinais já na fase adulta, não diagnosticam a asma e aí ficam sem tratamento, que isso é muito grave, muito sério. Queria que você deixasse um recado, né? Essas pessoas, elas têm que estar atentas a que sinais e quem que elas devem procurar, então, para serem diagnosticadas? É, a verdade, os sinais são esses sinais de frequência, porque o que acontece, a maior parte das vezes, pacientes mais velhos, é que eles resolvem com a questão da bombinha, que a gente já conversou bastante sobre isso. E aí ficam usando isso sem ter nenhum acompanhamento médico depois. Então, é importante, se procure o alergista, o pneumologista, para ser feito o diagnóstico mais corretamente, principalmente da gravidade da asma, tentar fazer um plano de tratamento preventivo das crises, que isso é fundamental no caso de quadros mais moderados ou graves, e estabelecer um plano com o paciente, combinar com ele como que vai ser a sequência, o número de vezes que vai repetir a medicação, para o paciente estar seguro nesse sentido, porque se ele não melhora com aquelas medidas iniciais, isso é um sinal de que ele deve procurar uma emergência, que ele deve procurar um atendimento um pouco mais rápido, né? Existem vacinas? É possível você formular vacina? Quando você é alérgico, você pode, uma das formas de tratar, além das medicações, é com vacina. A gente tem vacina injetável, vacina embaixo da língua também, sublingual, que é um recurso para os pacientes que são sensibilizados, é um recurso realmente bem interessante. Bem, mais uma chance aí de tentar, de alguma forma, conviver com essa asma, sem sofrer tanto com seus sintomas, né? Exatamente. Tá certo. E, Caterine, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde de hoje, viu? Foi um prazer. Obrigada. E se você quiser sugerir um tema para ser tratado aqui, no nosso programa, escreva para o ligado, arroba canalsaude.fiocruz.br, ou então ligue 0800 701 8122 ao nosso número. Mande também suas críticas e sugestões. E para assistir a programas antigos, que já foram exibidos, acesse nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma